Olá, o meu nome é Rita Feteira. O que me traz aqui hoje é falar sobre o Mel Beachcam, esta aplicação que está apenas disponível na sua box da Mel, no serviço de televisão que tem em sua casa da Mel, portanto é bastante simples, basta carregar no botão azul do seu comando Mel, vai diretamente ter a aplicações e depois está na parte da informação, nas várias categorias de aplicações que a Mel tem, está na parte da informação e tem aqui acesso ao Mel Beachcam. O que é o Mel Beachcam? O Mel Beachcam é então uma aplicação que lhe permite ver praias de norte a sul do país, são mais de 20 praias, são cerca de 27 praias, que lhe permite ver as condições da praia, portanto antes de sair de casa pode ver se está muito vento, a temperatura da água, as condições meteorológicas, se o estacionamento é gratuito, consegue aqui ter várias informações sobre a praia, informações dessas que através de, que sem esta aplicação não conseguiria ter, não conseguiria ter de forma tão direta e consegue ter com esta aplicação várias informações sobre a praia. Além disso, se tal, como eu não gosto de ir pra praias muito cheias, com muita gente, também vai conseguir ver a praia em direto, como está a imagem atrás de mim, vai ter a possibilidade de ver a praia em direto, se a praia está com muitas pessoas, se estão muitas pessoas a fazer praia, essa é uma das grandes mais-valias aqui que o Mel Beachcam, que esta aplicação lhe traz. Outra das grandes mais-valias desta aplicação é que esta aplicação também está disponível numa aplicação para telemóvel, por isso basta descarregar a aplicação para o telemóvel, tem exatamente o mesmo nome, Mel Beachcam, e consegue perceber aqui todas as condições. É também uma aplicação ótima durante o inverno para os praticantes de desportos aquáticos, surf, bodyboard, entre outros desportos aquáticos, porque antes de entrarem para o mar e antes de se dirigirem a uma praia, consegue aqui ver o estado do mar e consegue aqui verificar as condições do mar, se as ondas estão favoráveis para a prática de desportos aquáticos, se não estão, para que todos aqueles que gostam de desportos aquáticos, ou mesmo para quem quer ir à praia, posso ir à praia de uma forma segura e de uma forma mais consciente, porque antes de ir de casa vai ter aqui e vai conseguir ver todas as condições que a praia que pretende ir tem naquele exato momento. Eu sou a Rita Feteira e espero que tenha ficado esclarecido sobre esta aplicação, esta aplicação que é o Mel Beachcam.